Devido ao decreto do Governo do Estado paralisando o atendimento ao público presencial, a décima Siretran emite um comunicado que está recebendo documentações de processos através desse e-mail que está no vídeo. A partir de hoje, o endereço já está sendo válido. Devido aos decretos que a gente vem tendo aí, decreto estadual, nível Brasil, da situação que a gente está vivendo, pandemia mundial aí, a Siretran de Rolim de Moura, na última semana, ela sofreu um decreto que paralisou o atendimento, cessou o atendimento interno aqui no prédio. A gente está proibido de atender o usuário presencial, porém, a partir de hoje, a partir de hoje a gente abriu aí uma possibilidade para os usuários, os donos de veículos de Rolim de Moura que têm sua transferência para ser feita, que está precisando transferir, emplacar o veículo, vai abrir uma possibilidade para ele estar encaminhando toda essa documentação por e-mail para a gente estar abrindo o serviço do veículo e devolvendo por e-mail da pessoa a taxa e autorização para fazer a placa. A pessoa vai digitalizar lá documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado, o dute do veículo, frente e verso, após ter sido cumpridas as etapas de cartório, vistoria, e vai encaminhar para o e-mail rolimmoura.ro.gov.br. Depois que as pessoas encaminharem a documentação por e-mail, o servidor do DETRAN vai abrir o serviço, encaminhar a taxa para pagamento e autorização para fazer placa, se for o caso, e a pessoa vai guardar a documentação em casa, aguardar o decreto para liberar, flexibilizar o atendimento, para trazer toda a documentação original no DETRAN, para a gente analisar, confirmar e emitir o documento novo. Qualquer dúvida também, quanto ao encaminhamento, pode estar ligando aqui no telefone 3442-2366, a gente vai estar instruindo de forma correta que tem que ser enviado. João, além do ponto de atendimento aqui estar fechado, por causa do decreto, mas nós também contamos com outro ponto, que é lá no Tudo Aqui, né? Lá, como que o atendimento acontece com esse correspondente? Sim, dentro da unidade Tudo Aqui, a gente tem um ponto de atendimento do DETRAN. Ele é bem utilizado aí, as pessoas têm uma comodidade que o funcionamento lá é a parte da manhã até as 6 horas da tarde, e lá são realizados serviços simples, licenciamento anual, comunicados de venda, bloqueio administrativo e outros serviços mais simples, né? Porém, com esse fechamento e esse decreto, as atividades lá, essa semana também, estão paralisadas, mas assim que voltar, continua o atendimento lá também, por ordem de chegada.